A obra do artista boliviano Melchior Maria Mercado foi uma negociação de quase um ano com o governo boliviano, que envolveu múltiplos atores. A partir de uma conversa com o Instituto Guimarães Rosa, Luiz Amaraty, que intermediou uma negociação com o Banco Central Boliviano, que é o mantenedor do Arquivo Nacional da Bolívia, responsável pela obra. Eles não tinham acaboço legislativo para o empréstimo, então entabularam uma segunda negociação para que fosse criada essa normativa que possibilitou ao Banco Central emprestar a obra à 35ª Bienal de São Paulo. Então é uma obra especial que traz como características um retrato social boliviano do século XIX, com tipos humanos, com paisagens, com utensílios, uma série de elementos sociais importantes. Então ela é um retrato único desse período. É uma oportunidade para as pessoas que vêm à Bienal conhecerem uma obra-prima da arte boliviana do século XIX e da arte mundial do século XIX.